Saudações e delícia, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no Meluso, que é o Nobre, meus amigos, vamos para mais um vídeo de Mortal Kombat nesse canal delicioso, sim rapaz, eu acho que todos nós, no Mortal Kombat 11 principalmente, sentimos muita falta aí do nosso querido Smoke, e recentemente, cara, muitos pro players aí conhecidos, eles estão voltando a jogar as versões antigas aí do Mortal Kombat, sejam elas Mortal Kombat 9, Mortal Kombat X também, jogando online, né, contra outros pro players, gravando vídeos e tudo mais, e hoje eu vou trazer aqui, rapaz, um gameplay muito foda do nosso querido Ninja Killa jogando de Triborg Smoke, no caso aí, no Mortal Kombat X, ele postou já faz alguns dias, mas eu quis muito trazer aqui pra vocês, pelo menos algumas lutas, porque o vídeo é muito longo, pra gente poder relembrar esse jogo delicioso que é o Mortal Kombat X, e relembrar, né, cara, esse potencial muito foda que o jogo tinha lá atrás, na época que tinha campeonatos e tudo mais, antes do Mortal Kombat 11 entrar, então se você já tá curioso, deixa aquele likezão aí, se inscreve no canal e ativa o sininho, pra não perder a notificação dos próximos vídeos, pessoal, uma regra do YouTube, se vocês não ativarem, vocês não recebem os nossos vídeos, acessem o nosso site, que é o mailou.net, para não perder as notícias de games, críticas de filmes e análises de jogos, e também considere se tornar um membro aí do canal, pra poder ter acesso a recompensas exclusivas, como os sorteios que nós estamos fazendo aí nesse ano de 2023, tivemos de God of War Ragnarok recentemente, acessem o nosso grupo lá de subs no WhatsApp, pra gente poder trocar uma ideia firmeza e ter o seu nome eternizado nas nossas telas finais aí dos vídeos, beleza, pessoal? Contamos com o apoio de vocês, se puder, caso não possa, só deixa aquele likezão aí, comenta e assiste esse vídeo, compartilha com seus amigos, que já ajuda demais. Então, vamos lá, galera, deixa eu trocar minha tela aqui, pra gente poder começar a conferir, como eu disse, é um gameplay do nosso querido Ninja Killa, lá do canal dele, então, o vídeo, ele é longo, tá, pessoal? Uns 40 minutos, só de jogatina de smoke dele, contra outros personagens, né, contra outros players, então, eu vou deixar aqui embaixo, no comentário fixado, o vídeo completo, pra vocês conferirem tudo, cara, acessem o canal do Ninja Killa lá, e dê uma moral pra ele, porque é sempre muito foda os gameplays que ele traz, então, sem mais delongas, bora ver aqui, por enquanto, Triborg, Smoke, Contra Reptile. Nossa, já começou desse jeito, caramba, aquele overheadzinho, mano, uma coisa que eu fico muito impressionado no Mortal Kombat X até hoje, né, são os combos marotos que dá pra gente poder fazer com os personagens, as extensões e tudo mais, e o quão mais rápido também ele é, se comparado ao Mortal Kombat 11, né, bicho? Só tirando o negócio de um compressor aqui, pessoal, pra não atrapalhar. Vamos lá, já tá botando aquela pressão ali, o Smoke, tenta uma reação ali, o Reptile, deixa eu só ver se a qualidade tá certinha, a qualidade tá certinha, beleza. Ó, já vai botando aquela pressão ali no canto, o Reptile sem muito o que fazer, olha o combaço, vai pra trás ali, poder fazer um reset com o Teleporte, tenta ali um wake-up, né, de um golpe especial do Reptile, que tem escudo pra poder sair de uma situação, mas o Ninja Kila já tava esperto, mano. Pô, saudade dessa bolinha do Reptile, viu, mano? O personagem não apareceu no Mortal Kombat 11, né, pessoal? Ó, saiu muito bem ali com o Teleporte do Smoke, vai fazendo ali, defendeu muito bem o overhead, defendeu muito bem o Teleporte também, conseguiu sair dessa situação o Reptile, mano, olha esse compasso, velho, ele começa o combo, passou pro outro lado ali, poder jogar o personagem no canto, as possibilidades no Mortal Kombat X são incríveis, né, bicho? Ó, já fez aquele combo meio que automático, a string, né, quando você aperta os botões, o Smoke começa a fazer ali sem parar, na verdade, todos os robôs, né, que eles têm esse mesmo golpe, se eu não me engano. Hum, olha a brutalidade acontecendo, bom que o sangue é verde, aí o YouTube não reclama tanto. Eu acho. Eu lembro desse Brutality, cara, do Smoke. Era muito bom fazer esse Brutality também, eu lembro até hoje. Foi um dos personagens que eu joguei pra caramba no Mortal Kombat X, cara, o Triborg Smoke. Muito foda. Ó, agora lutando contra Liu Kang, mano, ó, que é o main do Ninja Killa, todos nós sabemos disso, né? Nossa Senhora, muito esperto, cara. Ele vê que o cara vai apertar o botão, busca ali um momento certo pra poder apertar também, e ainda consegue dar counter nos movimentos do cara. Ó, Liu Kang mandando seu foguinho, ele tentando sair dessa situação, começou um combo ali muito bem defendido pelo Ninja Killa, que conhece muito bem o personagem, né? Olha, cara, esse reset do Liu Kang eu acho incrível, irmão. Olha esse combo do Liu Kang, mano. 37% ali, 23 hits. Vai fazendo aqueles resets ali, espera pacientemente o Ninja Killa, começa ali a entrar seu counter. Olha aí, ó, muito bom no espaçamento, conseguiu ali um conforme. Errou o combo, mas conseguiu ali um pulo neutro, né? Com um soquinho pra poder levar esse round aí em cima do Liu Kang, mano. Ó, chegando pra trás ali. Conseguiu muito bem ali a string indo pra cima. Essa corrida pega muito de surpresa, velho. Eu lembro até hoje. Ó, fez aquele reset do combo ali com o overhead, e o cara não tava preparado, esse CJ Martinez ali. Mais uma vez ali fazendo o reset, o cara tá sem muito o que fazer. Acabou tendo que quebrar o combo ali, gastando duas barras. Tentou sair, excelente, agarrou o Ninja Killa, hein? For the Lin Kuei. Acho muito foda também. Nossa senhora, olha o combo acontecendo. Ninja Killa não perdoa mesmo, olha o tamanho desse combo, irmão. Vai matar? Não, não matou. Ele optou pelo reset. Tá bom, Ninja Killa, o cara morreu, senhor. Tá bom. Nossa senhora. O cara deu socão, depois deu mais um socão. Vou poder jogar o cara no negócio do cenário ali, dá o louco, mano. Você tá doido, o cara é muito bruto. Ó, já consegue ali um combinho. Estende e pula ali também. Acabou dropando o combo, e o Ken também acaba dropando ali, muito esperto. Acabou utilizando o teleporte, poder sair do outro lado ali. E já colocar o cara no corner mais uma vez, se puder aplicar aquela pressão absurda do Smoke, hein? Ó, vai fazendo aqueles resets ali com as strings do Liu Kang. Muito esperto o Ninja Killa. Conhece muito bem o personagem, então ele tá conseguindo counterar muito bem os movimentos ali do seu oponente. Conseguiu um belo overhead ali. Lá vem com um baço mais uma vez o Ninja Killa. Chega pra trás ali, poder fazer aquele pulinho com soco, poder dar aquela estendida marota no combo. Ó, um golpe especial, a bicicletinha do Liu Kang ali com o escudo, pra poder tentar sair daquela situação, mas não aumentou muita coisa. Nossa, olha o ping, mano. Ali embaixo, 182 de ping, ô louco. Ó, Ninja Killa ali já fazendo o seu combaço. Acabou passando pro outro lado ali, rapaz. Cara, ele foi esperto nessa, hein? Ele passou pro lado direito, sabendo que ele iria pro lado de esquerda depois, pra poder justamente colocar o cara no canto mais uma vez. Porque a gente sabe, né? A gente ficar preso no corner, no Mortal Kombat X, meu amigo, é pedir pra poder tomar. É muito cabuloso. Ainda mais que é um jogo muito mais de pressão do que um jogo cadenciado, vamos dizer assim, se comparado ao Mortal Kombat 11, né? Nossa Senhora! É, meu amigo, coitado do Liu Kang. Deu pra derrubar não. Triborg, Wyrnus. Vamos lá, mais uma lutinha contra esse Liu Kang ali. Nossa, fui bem esperto ali agora, hein? Saiu muito bem do golpe especial ali do Liu Kang, que foi amplificado justamente por poder utilizar o escudo com o teleporte do Smoke, mano. Passando ali pro outro lado, já vai fazendo aquele combão ali, colocando o personagem mais uma vez no canto, hein? Hum, não conseguiu prever esse overhead, meu amigo. Olha o combaço ali acontecendo. Ninja Kilo utilizando muito bem todos os recursos do Smoke. Já fez o reset do combo mais uma vez, mano, com o overhead, ó. Acabou. Meu amigo. Pra quem possa não tá... Pra quem, de repente, não entendeu a questão do reset que eu tô falando, pessoal, é que, por exemplo, ele começa um combo, ao invés dele finalizar esse combo com um hard knockdown, alguma coisa assim, ele para o combo no meio do caminho e utiliza algum tipo de golpe, sabe? Pra poder pegar o cara desprevenido e recomeçar o combo. Então por isso que a gente fala do reset, né? Agora ele tava fazendo um combo ali, ele parou e foi fazer o overhead, pra justamente pegar o cara com as calças curtas, vamos dizer assim, né? Então é isso, isso é ele querendo resetar o combo. Pra justamente causar mais dano. Ela defendeu. Olha, ó. Mais uma vez, ó. O overheadzinho ali, acabou não conseguindo prosseguir com o combo, né? Excelente agarrão. Hum, hum. É, mais uma brutalidade acontecendo aí, meus amigos. Agora vamos aqui para a Ninja Killa contra um cara jogante Jax, mano. Olha aí, ó. Já começou com aquele combaço maroto, botando o Jax ali no cantão. Já vai botando aqui aquela pressão absurda ali. Olha o combaço acontecendo do Smoke, hein, mano. Jax sem muito ter que falar. Resetou de novo. Resetou de novo, muito esperto aí. O nosso querido Ninja Killa. Nossa senhora, rapaz. Esse Jax está sem muito o que fazer mesmo, ó. Está tentando ali. Tentou o Gatch, já passou direto. Ninja Killa aproveita a oportunidade. Já faz mais um combaço ali, meu amigo. Chega para trás, para poder manter aquela distância. Para já começar a sua pressão assim que a luta começar. Defendeu muito bem ali a subacada. Ou melhor, saiu muito bem da subacada do Jax. Ó, aquele combinhos muito marotos. Não conseguiu a distância. Não pegou na distância, né, o Ninja Killa. Quando ele viu que o Jax passou direto com a sua string. Já vai botando o Jax ali no cantão. Tentou um overhead ali, muito bem defendido. Jax com aqueles dois soquinhos embaixo dele que são muito chatos. Rasteirinha ali. Acabou não completando o Ninja Killa. Olha aí. Acabou pegando ali com as calças curvas. Novamente o Jax. Olha o combaço acontecendo, meus amigos. Meu Deus, destruidor, hein. Olha, muito bem utilizado ali agora. Agora esse golpe especial do Jax. Nossa senhora, o combo, irmão. Lindo, hein. Pô, os combos do Mortal Kombat X são muito bonitos, né, cara? Para os personagens. Ô, louco. E agora o Ninja Killa acabou saindo ali do outro lado. Pegou o cara com as calças curtas. Vai arrancar a cabeça, hein. Pum. Olha que legal, velho. E tivemos uma inscrição. Vanessa Ribeiro, muito obrigado pela inscrição aqui durante o nosso vídeo. Seja bem-vindo aí ao canal. Caraca, irmão. Muito foda, meus amigos. Então, galera, a gente vai encerrando por aqui. Para o vídeo não ficar muito longo, né? Como eu disse para você, são 40 minutos de partidas do Ninja Killa jogando de Triborg Smoke. Para você conferir o restante dessas partidas, como eu disse, acessa o link aqui embaixo no comentário fixado com o canal do Ninja Killa. Se inscreve lá, acessa esse vídeo e deixa um comentário para o cara, mano, para poder dar uma força no canal, porque merece, velho. Traz sempre muitos gameplays longos dessa maneira, entendeu? Do Mortal Kombat X, do Mortal Kombat 11 e tudo mais. Espero que vocês tenham curtido aí, meus amigos. Deixa aqui embaixo nos comentários o seu feedback. Se você curtiu da gente trazer gameplays, assim, de Mortal Kombat X aqui no canal para a gente poder relembrar, porque o jogo realmente é muito foda. E se vocês querem que a gente traga mais do Mortal Kombat X, do 9 também, que os Pro Players estão voltando a jogar, a gente pega alguns gameplays, traz aqui para a gente poder narrar, comentar, se divertir. Eu vou adorar ver os feedbacks de vocês com relação a isso e, mais uma vez, não se esqueçam daquele likezão maroto, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder a indicação dos próximos vídeos. Eu vou ficando por aqui, um beijo para todos vocês aí e até mais e fuemos, meus amigos. Tchau. 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 Tchau.